Bem-vindos de volta. Vamos jogar The Longest Journey. Ok, estamos aqui no estúdio da April. Primeiro você pega isso. Depois você usa... Não, não, não. É coisa errada. Usa isso aqui e aqui. Corre. A velha mulher, Lady Elvane, foi ela? Ela disse algo sobre usar minha esforça para focar minhas poderes. Para aprender a abrir uma esforça, ela será. Eu acho que é só uma vez. Eu fiz isso! Eu fiz isso! Eu fiz isso! April... Oh... Mãe... O que está acontecendo com você? Tome-me, April. Eu estou morrendo, April. Mas você não pode morrer. Você é a... A mãe, a White Dragon. Você é eternal. Você não é? A mãe é, April. Mas eu não estou. E... A mãe, a手 abrir, homem. A2 para mighty... A壮ar... A regrima. Não pode mecirá me en agora... A paredeada. Toda a luz azul. A ми-ara. O resto de Hillary... Você precisa. Mas eu não posso... Beleza, rapidamente. Obrigada. Por favor, não vá. Estou cansada. A guerra com o caos me levou. Eu gostaria que eu pudesse ver os meus filhos crescer. Quando vai o egg hatch? Quando eu morro e turno à dor, be aqui, então, para observar a nova mãe. Eu prometo. Be who você é, April. Não se preocupa disso. Quem eu? Minha filha. Minha filha. Minha filha. Minha filha Ok, surgiu o novo Dragão Branco. Be who you are, sister. Me manda aí, bro. Enfim. Certo. Pô, isso aí pra evitar congestionamento, hein? Eu acho que eu tenho feito tudo que eu posso fazer na Arcadia. Eu tenho os dois Dragões Arcadian, o disc, e o mapa do Star Map. Agora eu preciso encontrar o Guardião, os dois jogadores missinges, e alguém que possa me decidir a mapa do Star Map. E eu tenho que buscar essas coisas aqui, em Stark. Ok. Bom, eu estou tendo que gravar isso aqui, da primeira vez que eu tentei e não ficou tão bom assim. Mas... É... A primeira coisa a fazer é voltar pro Flipper. Ele vai me ajudar com duas coisas que é ir pro Listow lá. Primeiro, pra encontrar o Guardião, precisamos de uma identidade falsa. Pedimos isso pra ele há muito tempo atrás. E ver se ele pode decifrar o mapa estelar. É por esse caminho aqui, das docas. Depois... Entra na garagem. Aí, chegando perto, vai ter outra tela. É só entrar. E entrar nesse poço. Sempre penso que era na escada, mas não. Então, é esse poço aqui. É esse aí aí, Flipper. Entra na garagem. 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 E aqui o jogo foi malvado, ela fala, é tudo mês, você pode fazer isso aqui, mapa estelar, flipper E aí, você pode ter que decifir isso para mim? Hum, parece velho, isso é velho, tem que ser velho, o que você faz, ripa o museu ou algo? Porque eu estou legal com isso É um salão, você pode calcular as coordenadas da cor, baseado na posição dos estrelas? Não deveria ser um problema, as longas isso é acurado, eu vou fazer alguns testes de chemtrace, ver quando foi feito, e depois descobrir a rotação das constelações e calcular a... Sim, claro E o que vai me custar? Essa vez? Você ainda tem crédito da A.G. unit que você me deu, funciona como um charme, eu vou te dizer, baby, é calor, eu posso voar como o vento, tudo bem, com duas pessoas ao mesmo tempo, oh, sim Ei, é um salão, eu não quero saber isso Então, quando eu posso conseguir os resultados? Não posso fazer os testes de chemtrace aqui, mas eu vou chamar um amigo de mim, me dê um favor, volta mais tarde, sim, muito mais tarde Claro E aí, não espere uma semana essa vez Ok, agora eu vou voltar para a MetroCycle E ver se a gente pode pegar o elevador Que tem lá Não Aqui Agora vambora Tanto chato essa parte, tem que Passar uma área bem grande Que até agora a gente não sabe para que que serve Para que tanta área de transição, né? Talvez no futuro tenha alguma coisa Aqui, mas... Enfim Não precisava ser tão grande assim Voltar para o metrô De lá, MetroCycle Que nessa? Eu tô pronunciando errado MetroCycle E aí, vamos ver... Eu preciso usar a identidade falsa nele Não É um avião de polícia Sim? É um avião de polícia Ah, acho que tem que tentar entrar Ah, cara, eu posso tentar usar a identidade falsa no elevador Não Então, é só chegar chegando Não Beleza Ok Tamo indo? Tamo indo Hum Ok, pizza Máquina de pizza Vamo ver Tem uma caixa aqui Ah, corre, April Pra onde você tem que ir? Eu me desculpe, mas esse bingo instant pizza maker Foi desculpe por ordem do Departamento de Biológico de Warfare Ainda é o tempo também Se você ou alguém da sua família imediata Que tenha gostado de uma pizza de bingo instant pizza recentemente Por favor, reporte a um hospital de área Assim que possível Tenha um bom dia Certo Tem essa caixa Corre, April Pra caixa Isso Certo Não se sabe onde ela guarda tudo isso Fala com isso Não, não Eu queria falar com esse cara Mas enfim Quem É, não dá pra falar com ninguém Tem tubo Vamo ver esse tubo Certo E a camisa desse cara, hein? Cês curtiram? Enfim Aqui acho que não dá pra fazer nada Vamo ver você Acho que não é a coisa que tem Pra cá Vai, fala com ela, meu Vamo ver você Fantástico E você? Fantástico E você? Eu sou só bem, ma'am Obrigada por perguntar Bem, não é que isso é só peixe? Eu acho Como eu posso te ajudar hoje, ma'am? Como você se sente trabalhando pelo lado negro da força? Como você se sente trabalhando pelo lado negro da força? Entra-me, ma'am? Eu quero dizer É a escravidão, não é? É a escravidão, não é? Não é? Claro que não Isso é uma ocasião popular É uma ocasião popular Na verdade, nossos colunistas são dado o melhor cuidado Um trabalho adequado para seus talentos E um salário completo É uma ocasião popular E um salário completo Que coisa é mais fácil de dormir na noite É isso que eu fiz Obrigada É uma ocasião Obrigada, ma'am Por favor, venha de nos ver novamente Ok Que roupinha Legal que você tem Gostaria de uma pra mim Então vamos ver Sai Shuffle Ah, tem mais coisa pra cá Certo Ah, loja de roupa Ah, isso aqui vai quebrar meu galho Eu imagino Eles têm os melhores roupas Sim, mas precisamos Vamos Ok É, ficou boa aí Ficou legal Agora vamos pegar esse shuttle Ah, agora deu sorte Certo Ei, cadê você? Ah, tá vindo Ainda não desceu do Do trem Ok, agora sim podemos falar com o cara Corre primeiro Oficial Sim, senhor Sim, senhora Posso me dirigir para o MTI? Certamente Vê aquela grande Mássiva Tôrro Aqui É isso Sim, senhora Ok, obrigado Você é bem-vindo, senhora Certo Rua É um palácio romano Que grande La Vegas Ahem Vamos ver Fala com esse cara Ahem 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 Ok, bom Pulou um diálogo Mas ele já foi Hi there Jerry Gerald Do you have an appointment? Hmm... Sou visitando um amigo Espeção de roedores Realmente gostaria de ver o seu chefe Jacob McKellen Espeção de roedores Sou visitando um amigo I'm visiting a friend of mine Oh, really? Then your name would be in my appointment diary Yes? Uh, I don't know I don't really have an appointment You don't say And do you really have a friend in the building? No Then I suggest you turn around and walk out of here Miss This is a private building Hmm Como eu chamo o elevador Que andar está o Jacob McKellen Posso... Suborná-lo? Posso suborná-lo? Can I bribe you? I'm sorry What? Pay you to let me slip by you unnoticed into the elevator? For goodness sake, Miss Absolutely not I am not your... Common low-life I'm sure even a stand-up guy like you, Jerry, needs some pocket change now and then Gerald! And no, I do not Now I would like you to leave Immediately I have a seat 2 I have left What about Jacob McKellen? What floor is Jacob McKellen on? We do not have a Jacob McKellen working here, Miss O que você quer dizer com isso? Você tem alguma McAllens? Eu não sou foda. Eu não vou divulgar alguma informação privada para uma pessoa como você. Bom para você, Jerry. Gerald, seria tão bom se você deixasse agora, miss. Como eu chamo o elevador? Como eu chamo o elevador? Você não é, miss. Eu chamo o elevador. Ok, obrigado. Não, você não entende. Eu chamo o elevador. Para as pessoas que trabalham no edificio, ou para as pessoas que trabalham no edificio. Você é... como eu vou dizer isso? A loco. A loco. A loco. A loco, meu. Acho que isso aqui encerra. Hum, duvido. Ok. Será que tem uma maneira de suborná-lo? Se tivesse poção de visibilidade, talvez. Não. Chama o Crow. Se bem que ele saia em outro mundo. Eu acho que ele não está aqui. Eu deveria tentar mais tarde. Por que será que ele não está aqui, né? Não, não, não. Por onde isso vai? Por onde isso vai? Moeda. Isso aqui é valioso demais para dar para ele. Cartão de identidade. Não, isso não vai funcionar. Pizza. Tem um pedaço de pizza moldado dentro dessa caixa de pizza. E parece que tem que ter coincidência com o cartão. Então, eu... melhor... Ahm... Deixar ela fechada. Ok. Acho que isso aqui vai funcionar. Tem um pedaço de pizza para o Sr. McAllen. É. Realmente? Não. Espere um minuto. Você não estava aqui antes? Eu? Não. Estou... Estou entregando pés para a... Uh... Para a Venice. Eu não estive aqui antes. Um bom pedaço. Um pedaço. Um pedaço. Um bom ovo. Eu poderia ter acreditado. Oh, muito bem. Me dê a pizza e eu vou ver a pizza que foi entregue para o Sr. McAllen. O que é possível. Não pode fazer, cara. Isso tem que ser entregue agora, antes de que seja frio. Você sabe como o Sr. McAllen recebe quando a sua mozarela está fria. Eu não posso deixar o meu posto, então... Tudo bem, tudo bem. Passe no elevador e eu vou enviar você para o Sr. McAllen. Mas eu quero você voltar aqui pronto. Você entende? Claro. Ok, deu certo. Tava mais pensando em subornar o cara com a pizza, mas... Porque ela perguntou, ah, posso subornar? Eu pensei que seria essa a solução. Ok, então estamos aqui no escritório do... Jacob McAllen, que é o chefão do Vanguard, se não me engano. Mas vamos explorar isso no próximo vídeo. Então, obrigado por assistir e até a próxima.